Tirei parado, né? Ah, não tenho recurso aqui, merda! Morri. Undead bros, acabou pra mim já. Tirei parado, aí eu fui imbecil demais também, né? Queimei meu shield à toa, não tenho recurso, joguei mal. Aqui eu podia até quitar e entregar, que era mais fácil do que eu ficar nessa... Merda! Porque assim, a morte é inevitável aqui. Vamos jogar aquele ali, ainda deixei o drop, dropou a pote dele. Joguei muito mal, vou morrer de bobo. Surpreta, mothafucka! Olha, essa partida... Dá pra pote. Eu morro... Ai! É, se eu tava morto fazia tempo, né? Sim. Oxi! Que eu sou eu? Vai, consenta, patinão. Se liga. Se liga, clã. Estamos armados. Ninguém mais me mata. Vambora. Como parece que sou só eu na cidade, eu ainda não vou... Não vou tomar essa pote, não. Vou segurar pra ver se eu acho pequenininha. Quê? Pô, como é que eu preciso saber onde é que eu ia fechar esse mapa do garalho? Ninguém caiu aqui. É, quando eu vejo que caiu só eu e o bagulho fechou do outro lado do jogo. Ah, um caralhão, um caralhão. Dois caras, inclusive. Estão trocando. Olha, velho. Pronto. Queimei todos os meus recursos. Não tenho como chegar até ele. Eu pensei, vou arriscar. Que cagada, mano. Eu vi ele vindo, eu falei, ele tá de doze, fodeu. Aí eu falei, vou arriscar, mano. Vou tentar dar uma card, se eu acertar na boca, eu mato ele e ganho. Aí eu acertei na boca dele. Da hora. Lascou. Toma. Ai, lascou muito, velho. Tô cercado. Ei, ei. Deixa eu deixar a coisa bem mais tranquila, já. Ai, desgrave, mano. Que isso? Ai, desgrave, mano. Ai, desgrave. AAAAAAAH! Vai, caralho! Ai, ai meu deus! Ai, to salvo! Mais um choque! Estou a salvo! Vou usar esse kit full mesmo assim, velho! Não tem necessidade isso! Eu sou o amor! O cara já me viu! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mano, eu não vi que tinha acabado o meu ne... Vai, lascou muito, velho! Mano, o que esse negocinho faz, velho? Eita! Beleza! Beleza! Entendi! Entendi! Legal! Gostei! Foi maneiro! Foi divertido! Tem ali, ó! Tchau! 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 Mano, eu pensei que eu tô matando Aí deu mole demais, hein, meu irmão Ó o cara ali, ó o cara ali, ó Ó, ó, ó Filha da puta, vai me fuder, vai Não Ah Mano, fudeu, vou perder Ah, sabia que eu ia morrer, mano Não dava não Esse maluco é de clã, eu conheço clã, NTC Os caras são foda Ali eu joguei o que o mudinho sabe, né, meu irmão A apreensão ali tava falando muito alto Passar pegando as grudentinhas, velho Ah, colou Aí, colei o que sei, a bombinha, hein Não tem nada de mais aqui, não Colei uma bombinha Matei dois malucos na pumpzinha Tamo saindo vivinho Tá suaveira, Alec Tá suavinho Ó, ele já perdeu, ó, que vacilão, que vacilão Vou passar por aqui, ó, vou fazer um atalho Ele tá indo pra esse lado aqui, eu vou pra esse lado aqui Eu vou fazer um atalho, vou pegar ele, sei ele perceber de onde eu tô Ah, mas será que ele entrou na casinha ali? Eu não sei Tá ali, tá ali, tá ali Ó, tá quebrando tudo lá É grusso, é grusso Ah, é ruim Ó, ó, não sabe de onde veio no iPad, ó, ó, verdidão Onde é que eu tô? Ah, não me explode não Eu podia ter simplesmente matado ele Mas não, eu fiz questão de explodir ele Foi mais legal O que é direitos humanos? Brother, todo ser humano tem direitos E tem esquerdos também Então, por exemplo, eu tenho no meu direitos aqui O meu monitor, o meu Playstation 4 Estão ali nos meus direitos E nos meus esquerdos tem a porta do meu quarto O meu PC Então é isso, direitos e esquerdos, velho Aí vai do lado que você tá olhando Sério, eu sou a solução pro planeta mesmo Eu jogo videogame, divirto vocês e ainda dou aula Puta vida, é muita praticidade Pro mestrinho só É, ué Opa 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 Cara, é muito radical Vamos subir esse morro aqui Vamos descer ele Tentei pelo menos Vai Já me enrolei Já, já não sei onde o cara tá Não sei onde eu tô Tô todo perdido Vamos recuar todo mundo Isso Muito mais fácil, né amigão A gente trocar tiro aqui Por que a gente vai ficar duas horas se matando lá Galera, muito complicada, né mano Pior que o cara estragou minha brincadeira Eu tava brincando com o carrinho de supermercado Ele construiu aquela construção horrorosa Ó, pensa em engenheiros Aquilo ali, né Arquitetos, engenheiros e tudo mais E ainda morreu Sem me acertar um tiro Foi complicado jogar esse jogo assim, viu pessoal Difícil Ah, mano Os caras são muito grosseiros, velho Na moral Como eu dei gente mal educada, mano Crianças, não sejam assim Beleza, meu jogo bugou Cês viram? Que cuzão, mané Meu jogo fez com a câmera Eu ganhei Foi fácil Foi GG Foi Mas enfim Direitos autorais desse aqui do Patif Você é mais cara que a do Thanos Ah, é a vida, né Patif, porra Os caras tiveram que pagar uma fortuna Pra fazer essa skin Obrigado, pessoal Eu sei Eu tô desumilde Porque essa aqui foi muito brinks, né É a vida